E o Douglas Santos pergunta, Chico, o que você acha da nova Scrambler 400X? O fato dela ser uma moto mais simples, com menos tecnologia, você tá enganado, ela tem bastante, tá? Será mais barata a manutenção e menor chance de dar problema? É uma moto bem bonita. Douglas, um beijo pra você, ela é bastante segura, ela tem embreagem deslizante assistida, ela tem controle de tração e ela tem modos de potência do motor, então, cara, ela é bem completa, tá certo? Eu não sou, eu não tenho esse pensamento de quanto mais coisa pra quebrar, pior, sabe? Eu me desconectei desses pensamentos, assim, há alguns anos atrás, eu posso te dizer que há uma década atrás, eu talvez pensasse assim, sabe? Mas depois que a gente prova da segurança, da tecnologia, embarcada numa moto, a gente não quer sair mais disso. Então, eu entendo, as pessoas que falam isso, talvez elas nunca tivessem acessado uma moto com controle de tração, uma moto com modos de potência, uma moto com ABS, uma moto com kickshifter, uma moto mais tecnológica e recheada de eletrônica. E aí essas pessoas, elas acabam não entendendo, porque o preço que se paga por essa tecnologia e o retorno com a segurança, e eu estou falando de segurança, não de performance, aqui nesse canal eu não viso performance, pra mim é segurança. E o retorno em segurança vale cada centavo pago. Então, eu não me preocupo, ah, porque é mais coisa pra quebrar. Tá, mas eu não vou comprar uma moto pensando que ela vai quebrar, eu vou comprar uma moto pensando em usá-la. E geralmente essas motos, dependendo da moto que você escolher, ela vai durar muito tempo, ela vai realmente funcionar, vai operar tudo. E aí as pessoas, elas ficam numa neurastenia e numa obsessão do que vai quebrar, e ficam só pensando nisso e focando no problema que ainda não ocorreu, sabe? Saudades do que nunca vivemos. Caramba, velho, roda, usa, usa, faça valer o dinheiro. Quanto mais tecnologia você tiver voltado à segurança e você pague por isso e está valendo o preço, não se preocupe se vai quebrar, não se preocupe com essas questões. É o meu pensamento, tá? Se você quer continuar pensando e se preocupando nisso, aí é uma situação sua. Mas eu me libertei dessas coisas, há alguns anos, há 10 anos eu me libertei disso. Porque eu comecei a ter acesso a produtos mais seguros, a motos melhores. Por exemplo, carro. Eu fiquei com um carro por 11 anos. 11 anos. E eu realmente estava satisfeito com aquele carro. Mas depois que eu comecei a ter acesso a um carro mais tecnológico, com controle de tração, estabilidade, um monte de coisa, Caramba, velho, isso é muito bom, é mais seguro, é legal. Eu não quero voltar para um carro pé duro. E eu estou pagando caro. Hoje quem compra um carro está pagando caro. Até o imposto que você paga. Então, poxa, eu quero ter segurança. Eu quero ter o melhor para mim, para os meus filhos, para a minha família. E quando se fala em moto, que a segurança ainda é mais diminuta, quando você tem controle de tração, embreagem assistida, assistida, não porque assistida é para deixar um manete mais leve, mas a embreagem deslizante, controle de tração, mapas de potência, sabe, tudo que entrega mais conforto, tecnologia e segurança, segurança no caso, eu não me preocupo se vai dar pau, se vai dar problema. Eu simplesmente uso. Eu entendo o quê? Qual o meu raciocínio, Douglas? Bom, se a Scramble é 400X, ela custa 35 mil reais. E ela vai me entregar. Controle de tração. ABS nos dois canais. Modos de potência, mapas de potência do motor. Embreagem deslizante, assistida, baralho que seja. Cara, está legal. Está legal. Então, sim, eu vou... Eu nem penso mais... Isso vai quebrar. Isso vai me dar mais chance de quebrar. Pô, velho, eu não vou ficar pensando nisso. Sabe, é você ficar pensando numa situação que ainda não ocorreu, que sequer vai ocorrer. Então, compre a Scramble se você acha que ela faz sentido para você, se você tem condição de mantê-la. Ela é uma moto muito recheada de itens de segurança. É uma moto interessante, sim. E se você tem condição de manter, tem dinheiro para pagar e precisa dela, Compre. Fum fum fomentor Fum fum fomentor Fum fomentor Organizaçõs e pulvedõ Fum fum fomentor Organizaçõs e pulvedõ Fum fomentor FU FU MENTOR É que é FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR